Bom dia, primeiramente, sou Leonardo Souza, consultor, Sato Pizuã, e essa é a segunda parte daquele nosso webinar de MRP. Quem viu primeiro vai aproveitar mais essa segunda parte, não vou tocar em nenhum dos outros pontos que eu já toquei anteriormente, só vou falar da parte de produção agora, tá? Então, o melhor, quem não viu, viu o preview antes de assistir esse webinar. Vamos lá. Então, voltando ao conto do MRP. Na verdade, a única diferença que existe entre o que foi apresentado no MRP de compras para o MRP de produção é a configuração dos itens, a montagem da estrutura de produtos e o cenário que tem que englobar esse item final do MRP, tá? Eu vou mostrar passo a passo aqui para vocês entenderem. Vamos começar pelo item. Lá, dado o cadastro do item, eu vou ter um item aqui que eu criei como item final, certo? O item final, nos dados de planejamento, ele tem que estar configurado como MRP e, ao contrário do item que é para ser comprado, ele precisa estar como produzir um método de suprimento. Beleza? O restante das configurações, vocês podem fazer a critério de vocês. Múltiplos deles, quantidade mínima de pedido, os lead times que eu falei sobre eles bastante no outro webinar. E dias de tolerância também. Fica a cargo de vocês. Eu não vou configurar nada disso agora porque não é interessante e eu já falei sobre isso tudo no outro webinar. Inicialmente é isso, tá? O cadastro do item, a diferença é só essa. Além de serem necessários também os itens componentes, tá? Então, eu tenho que configurar os componentes aqui e depois mostrar a estrutura. Lembrando, os componentes, se não forem também itens produzidos e tiverem as suas estruturas próprias, no caso, sub-itens ou itens intermediários, dependendo da nomenclatura que vocês usarem, eles têm que estar como comprar, se eles forem itens que têm que ser adquiridos diretamente o fornecedor. Item é isso. Vamos para a estrutura de produtos. Quem não usa a estrutura de produtos do SAP não vai conhecer essa tela. Mas quem usa não vai ter dificuldade nenhuma com isso, tá? Essa é a minha estrutura de produtos do item final. Então, eu estou dizendo o que aqui? Que o meu item final, ele é pertencente ao depósito 01, a lista de preços deles é essa, a lista de preços aqui que não faz diferença. O tipo de lista técnica dele é a produção, tá? Então, é um item que vai ser produzido. Eu tenho vários tipos de lista técnica aqui, mas eu não vou entrar nesse detalhe, que eu posso até fazer depois num webinar só falando sobre estrutura de produtos, que é bastante coisa para se falar. Tipo, item, qual item, a quantidade necessária para produzir um item final, eu preciso de dois itens componente 1 para produzir um item final e três itens componente 2 para produzir um item final. O método de baixa dele é baixa por explosão. Por que que é baixa por explosão? Porque na hora que eu fizer lá a minha ordem de produção, ele vai baixar os componentes já dando entrada no item final. Isso aí é parte de produção, também não vou entrar nesse detalhe. Lista de preço utilizada, preço de custo notário, esses dados são dados básicos que não precisam entrar em muito detalhe. Feito a estrutura de produtos, a gente precisa criar um cenário só para isso. A gente vai lá na MRP. Lá na MRP, naquela tela de previsões que eu já falei com vocês anteriormente, a gente já conversou sobre isso. Eu criei um cenário chamado otimista, que seria um cenário de produção que a gente vai usar como teste, tá? Eu disse aqui, mantendo todos os dados que eu usei no outro webinar. Dezembro eu preciso de mil, janeiro eu preciso de mil, 125 e fevereiro eu preciso de mil, 250, certo? Vocês criariam esse cenário com esses itens de produção aqui, tá? Eu posso ter cenários misturados? Sim. Posso ter itens que são comprados e itens que são de produção dentro do mesmo cenário. Não é limitação nenhuma fazer esse tipo de coisa, tá? Mas eu vou deixar só isso aqui para poder facilitar o nosso entendimento e a gente não ficar com muita informação perdida aqui no meio. Recapitulando, feitas as alterações nos produtos, feita a configuração do cenário, né? Feita a alteração no produto, criada a estrutura de itens, feita a alteração no cenário ou criação no cenário da previsão, Então, a gente pode finalmente usar o assistente de MRP para fazer isso. Qual é a grande diferença do assistente de MRP para essa parte de produção? Vou mostrar para vocês. Eu tenho um cenário salvo aqui, tá? Cenário SC Computer, que é o cenário que eu vou utilizar para poder fazer essa previsão. Horizonte de planejamento, sempre igual ao horizonte que foi utilizado na previsão, tá? É o ideal, não é o perfeito. Quero ver os períodos de mês em mês e um horizonte de até quatro meses. Eu posso aumentar isso, mas eu não vou aumentar agora porque vai ficar muita coisa e pode acabar confundindo na tela muita informação. Conforme eu falei anteriormente, eu posso sim ter itens de produção e itens de compra dentro do mesmo cenário do MRP. Dentro da mesma previsão e dentro do mesmo cenário. Não tem problema nenhum com isso. Sequência de montagem é a ordem de coordenação. O que isso vai fazer no MRP? Quando eu executar o MRP, se eu colocar aqui sequência de montagem, ele vai pegar sempre itens por ordem, ou por ordem de código, ou por ordem alfabética, dependendo de como você mandar lá. E ele vai sempre trazer item embaixo do item componente. Sempre agrupado dessa forma, tá? Porque se eu não colocar sequência de montagem, ele vai trazer a ordenação sem olhar lá para aquela parte de estrutura de produtos. Vai ficar uma confusão se eu não vai conseguir entender nada quando você tiver produtos que são produzidos dentro da sua empresa. Misturado com produtos de compra. Aqui eu selecionei os itens que eu vou fazer essa simulação. Então são os dois componentes e o item final. Beleza? Lembrando, isso aqui é só critério de exemplo. Eu posso colocar todos os itens aqui no card de pernação meu. Eu quis trabalhar por depósito para poder facilitar também a exibição, para não ficar muito poluída a tela. Selecionei quais são os depósitos. O dropshipping eu não selecionei porque ele é um depósito de envio direto. Quem usa, ele vai saber o que é. Então ele não armazena saldo, não se usa ele para nada. Ele é só para envio direto. Assistente do MRP. Configurações. Essa é aquela parte que a gente está levando um tempinho também no outro webinar. E eu vou falar dela de novo porque ela é importante. Intervalo de tempo. Dentro do horizonte de planejamento, eu estou dizendo que eu só quero analisar as compras e produções dentro do período, dentro do intervalo de datas que eu configurei lá na minha previsão, lá no cenário, na previsão. Então ele não vai pegar os históricos, ele só vai usar o horizonte de planejamento. Fontes de demanda e fornecimento a serem incluídas. Quais documentos e em quais situações eu quero que o MRP analise para montar as minhas solicitações de compra, que é o que está marcado aqui, ou os meus pedidos de compra, se eu marcar diretamente pedidos de compra. Então eu estou dizendo para o MRP, para o assistente, que eu quero que ele leve, como demanda, pedidos de compra, contratos de compra básico, pedidos de venda, contratos de venda básico, ordens de produção, que é importante, e notas de reserva, que é aquele documento de marketing chamado entrega de mercadoria. Não configurei nível de estoque, não faz diferença, e a previsão é esse cenário aqui que a gente montou. Beleza? Eu quero que ele gere solicitações de compra e com o depósito que tenha a demanda. Vou executar o assistente do MRP. Beleza. O que o assistente fez aqui para mim? Vamos analisar. Como estamos em janeiro, e a minha previsão mais recente, lembra que eu falei no outro webinar? O MRP gera sempre previsões, sugestões no relatório para meses fechados. Então, se o mês já começou, no caso janeiro já começou, ele vai me dizer lá a previsão de fevereiro. Ele vai me dar aqui o que eu tenho ainda para janeiro, que pode ser suprido, mas ele não vai considerar o mês fechado. Então, o ideal é você fazer sempre no começo, no primeiro dia útil do mês. Beleza? Então, o que ele me disse aqui? Ele me disse que eu tenho que produzir 100 unidades desse produto ainda no mês de janeiro. Por quê? Isso aqui é porque eu tenho um pedido de venda desse item aqui para ser atendido. Beleza? E ele me disse que eu tenho que comprar 200 unidades desse produto e eu tenho que comprar 300 unidades desse produto. Mas por quê? Porque esses dois itens são componentes desse item. Então, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que para produzir esses 100, eu preciso ter em estoque 200 desse e 300 desse. Porque eu não sei se vocês se lembram. Lá na estrutura de produtos, eu disse para ele que eu preciso de duas unidades desse, do 1 e 3 unidades do 2. Então, consequentemente, ele fez um cálculo bem simples para vocês poderem analisar o que ele faz. Já em fevereiro, o que ele fez? Ele disse que eu preciso suprir 1.250. Lembram da previsão? Vamos abrir a previsão. Previsões também. Está vendo aqui? Em fevereiro, a previsão me diz que eu preciso exatamente de 1.250. E o MRP2, para mim, 1.250. O item final eu preciso de 1.250. E para fazê-lo, para produzí-lo, para manufaturá-lo, eu preciso de 2.500 unidades do 2 e 3.750 unidades do 3. Beleza? Aqui nas recomendações, a gente já viu isso. Ele vai separar exatamente o que é produção e o que é compra. Ele vai me dizer aqui que eu preciso de uma ordem de produção para atender o pedido de venda que eu tenho. Eu preciso de uma ordem para produzir 100. Então, para produzir 100 e o vencimento dessa liberação é até o dia 19. Então, eu preciso, até o dia 19, comprar 300 desse, do 3, 200 do 2. Vamos marcar aqui. Eu preciso comprar 200 do 2 e 300 do 3. para atender essa demanda de 100 na minha ordem de produção. Então, solicitação de compra, vai virar um pedido, vai virar uma nota. Entrou no estoque, a ordem de produção vai ser feita. Vai produzir os 100 e eu vou atender isso aqui. Certo? Aí, lá em fevereiro, no primeiro dia útil de fevereiro, eu estou esperando que eu vá utilizar 1.250 unidades dessa para vender ou para fazer o que seja. Então, eu preciso ter isso planejado para produzir 1.250 já no começo do mês. Então, para produzir esses 1.250 no começo do mês, eu preciso que o componente 1 seja comprado em 2.500 unidades e o componente 2 seja comprado em 3.750 unidades. Ele diz para mim que eu tenho que fazer essa compra no dia 25 de janeiro, até o dia 25 de janeiro, para de acordo com o lead time configurado nesses itens, eu possa ser atendido até o dia 1º de fevereiro, para eu estar com esses itens em estoque no começo do mês e poder produzir os 1.250 até o final do mês. Ou ao longo do mês, aí, fica a cargo de cada um. Beleza? Eu posso finalizar, ele vai gerar isso aqui automaticamente também, se eu finalizar. Então, vocês já viram isso no outro webinar. Nada de muito revolucionário, nada de muito diferente do que a gente apresentou na outra. Mas é importante fazer um webinar só dessa parte, porque o outro já ficou muito extenso, senão ia ficar muita informação, ia ficar um pouco confuso. Beleza? Agradeço aí a paciência de vocês, a visita e até a próxima. Aquele abraço. Agradeço aí.